Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Coritiba e Vitória É a sexta rodada aí da Série B do Campeonato Brasileiro É isso aí pessoal, vamos com a equipe do Coxa O Coxa que vem de Vitória, 1x0 fora de casa contra o Vila Nova Coritiba que está na oitava colocação com 7 pontos Encarando a equipe do Vitória, que também vem de Vitória, 3x1 contra o Brusque O Vitória é o décimo primeiro colocado com 6 pontos É confronto direto, é os leixinhos querendo gostar lá no G4 Fica ali dentro da zona de classificação a Série A de 2022 E é isso aí pessoal, e o Coritiba já saiu jogando Vamos lá, bola rolando É início de partida por aqui E eu quero saber a sua opinião Deixa aí nos comentários quem você acha que vence Coritiba ou Vitória Também eu peço a todos que deixem o seu like por aqui E dar aquela força para o canal Para que os jogos da Série B do Coxa e do Vitória Continue firme e forte aqui no canal É, o Vitória aqui Vem, busca aí de... Vamos ver essa descida Samuel bateu para o gol Salva o Wilson Que chance incrível Salva o Wilson Excelente chance na equipe do Vitória O Coritiba tenta responder na sequência Léo Gamalho dominou Tocou na meia Vem trabalhando Chega firme para ali a marcação Arbitragem manda seguir o lance Lucas Arcanjo lança lá na frente Castan, dividiu Aí na movimentação A equipe Do Vitória Falando em Vitória Galera, hoje vai acontecer aí Vamos ver essa descida Olha o perigo dentro da área Batida para o gol Salva o Wilson Mais uma Batida para o gol Grande chance da equipe do Vitória Aí o replay do lance A ótima finalização ali do Samuel Mais uma defesaça do Wilson Aí na sequência Batida para fora Falando de Copa do Brasil O Coritiba acabou ficando aí na terceira fase Já o Vitória se classificou Para a fase de oitava de final E hoje rola o sorteio Na... Hoje acontece o sorteio aí das oitavas de final Quando sair o sorteio Eu vou soltar aqui na aba comunidades Para vocês acompanhar Ver quem enfrenta quem Quais serão os duelos aí Da fase de oitavas de final da Copa do Brasil A batida para o gol Explode em cima da marcação David Conceição Toca para Samuel Vem avançando a equipe do Vitória Gabriel Bispo Segurou Protegeu Toca atrás Para Pablo Ele tentou o lançamento lá na frente Melhor aqui para... Vamos ver essa dividida Vem trabalhando o Vitória Roberto Segurou Protegeu Tem a marcação em cima William Farias tentou o corte Não conseguiu Vem avançando o Vitória O tapa na meia Sobrou Clareou Pressiona em cima a marcação Vamos ver essa descida Essa bola vai sobrar Para Pablo Silas Ele dividiu Arbitragem Pede falta ali Os jogadores do Vitória Arbitragem Manda seguir o lance Rafinha Vem avançando Léo Gamalho Na movimentação Segurou Tentou limpar a marcação Muito bem ali A cobertura do Vitória E o tempo vai passando Já estamos com 33 minutos de partida Aqui no Couto Pereira Por enquanto 0 a 0 O Coritiba vem Busca aí De uma sequência de vitórias Para subir na classificação Já o Vitória Quer somar mais 3 pontos Também na Série B Para encostar lá no G4 Valdeci dominou Dividiu aqui pela direita Tem a marcação em cima Tocou para Inocêncio Cruzamento Olha o gol do Coritiba Para fora O Rafinha Fechou muito bem Não é muito a sua característica Uma cabeçada para o gol A bola acabou subindo E apenas Tiro de meta Bem na cobrança A equipe do Vitória 40 minutos Lançamento lá na frente Roberto dividiu Sobrou Vem avançando Coritiba Tenta responder Gabriel Bispo Samuel Jogada aqui pela esquerda Vem trabalhando A equipe do Vitória Pode ser o último lance Desse primeiro tempo Chega firme por aqui Henrique Fez o corte Erra o passe E aí Arbitragem para tudo E a ponta final De primeiro tempo É isso galera Por enquanto Coritiba 0 Vitória Tamo em zero E é isso aí pessoal E o Vitória já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É o Vitória que vai partir para cima Teve boas oportunidades Duas grandes oportunidades No primeiro tempo Destaque para as defesas do goleirão Wilson David Tenta jogar aqui pela direita Tem a marcação em cima É difícil para ele Deu o giro Tocou para Pablo Silas Vem trabalhando Vitória Pablo Silas Puxou para a meia Clareou Vai bater para o gol Aí a bola Subiu E apenas Tiro de meta É o Vitória chegando Em busca Do gol É o lançamento Lá na frente Dá o Gamalho Rafinha Toca para Valdeci Procurando espaço Rafinha segurou Dividiu Aí a arbitragem Marca falta Falta para a equipe Do Coritiba Já estamos com 55 minutos De partida Vem Henrique na cobrança Lançou ali na entrada Da grande área Tentou a finalização Sai bem ali Lucas Arcanjo E fica com ela Tenta sair jogando rapidinho Aqui com Gabriel Bispo O Vitória Vem arrumando seu ataque Segurou Tocou para Suárez Suárez toca na meia Aqui para Pablo Silas Ele perde na sequência Pablo Checha Tenta responder A equipe do Coritiba Léo Gamalho Tentou trabalhar por ali Essa bola sobra tranquila Para a equipe do Vitória E vem trabalhando Suárez Ele segurou Protegeu Tocou para Silas Vem trabalhando Aqui pela direita Cedric Suárez Deu tapa na frente Não conseguiu a sequência Pablo Siles É o nome Do jogador do Vitória Deu tapa ali na frente Aí a arbitragem Aponta Impedimento E o tempo vai passando Já estamos aí Com 65 minutos De partida Por enquanto Nada de gols Aqui no Couto Pereira E o Vitória Parte para cima Suárez está com ela Dá um tapa Para Gabriel Bispo Tem Pablo Siles Pedindo pela meia Ele dominou Segurou Tem a movimentação Abriu para Gabriel Bispo Jogada de linha de fundo Cruzamento lá dentro Nas mãos do goleirão Wilson Wilson tenta sair jogando Aqui com Natanael Da Alberto Toca atrás Buchecha Rafinha Perdeu Rafinha para Gabriel Bispo Vem avançando bem A equipe do Vitória Samuel Samuel tentou ali Na sequência Igor Inocêncio Consegue fazer bem A cobertura Estoura lá para frente Aí está marcado Aí vem dando alteração No Coritiba Lateral lá na esquerda Para o Vitória Já cobrado Suárez Ele dividiu Brigou Pediu falta Arbitragem Manda seguir o lance Vem trabalhando A equipe do Coritiba Chega firme aqui Matheus Moraes Faz o corte Pablo Siles Tocou Pau Alassi Vem avançando bem A equipe do Vitória Olha o zagueirão Pintando no ataque Para fazer o primeiro gol Salva o Wilson Grande defesa O Alassi Apareceu ali Como um elemento Surpresa Fez um dois Pegou muito bem na bola Por pouco Não pinta o gol Do Vitória Para garantir Os três pontos Tem escanteio Aqui pela esquerda Vem Roberto Na cobrança Movimentação Ali na grande área Roberto Mandou lá dentro Fechou o Cedric E pô Fazer o gol Salva a zaga Que incrível Mais uma De Wilson No mínimo Sensacional A zaga do Coritiba Tem que abrir o olho Uma hora Não vai dar Aí vibra Como se tivesse Feito um gol E olha Aquele artilheiro Wilson Pintar a oportunidade Ele guarda Ele guarda Vem Roberto Na cobrança Ele já Ele já Cruzou quase duas Ali certinho Para o gol Será que agora vai 84 minutos De partida Roberto Mandou lá dentro Fechou o Cedric Corta a zaga Corta a zaga Do Coritiba É mais um escanteio Vem Roberto Na cobrança Vai pintar a bola Lá dentro Se segura o Coritiba Pressão total Do Vitória Roberto Mandou na medida Fechou o Cedric Para o gol Aí a bola Subiu E apenas Tiro de meta Aí o momento De pressão Do Vitória Foi três defesas No mínimo ali Sensacionais Do Wilson Vem Tiro de meta Do Coritiba Wilson estoura Lá pra frente Buscando o Léo Gamalho Marcelo Alves Ganhou Sobrou ali Para Gabriel Bispo Ele procura Alguma alternativa Procura alguém Para sair jogando Pediu falta Dividiu Vem a lateral A equipe do Vitória Lateral cobrado Samuel Protegiu Abriu Na esquerda Vem avançando Vitória Samuel Tá com ela Tocou Bela bola Pra Suárez Jogada de linha Defunto Suárez Dividiu Pediu Pênalti Arbitragem Manda seguir o lance Arra na saída De bola O Coritiba Vem trabalhando Vitória Aí a arbitragem Para o lance Marca impedimento Um vacilo ali Do David Não prestou atenção Na saída Do Coritiba Vai acabar o jogo 93 minutos Arbitragem Apontou mais 5 De acréscimo Marcelo Alves Deu Léo Gamalho Vamos ver essa jogada Por aqui Chega bem Cedric Na cobertura Ele tenta o lançamento Lá na frente Em arbitragem Aponta a final É isso galera Fim de papo Por aqui Coritiba 0 Vitória Também 0 Grande destaque Para o goleirão Wilson Fez no mínimo 5 defesas Sensacionais Com este empate O Coritiba Chega aí A 8 pontos Encosta ali No Sampaio Correia No Goiás E no Guarani Já a equipe Do Vitória Chega a 7 pontos Encosta ali No CRB No Vasco E também Tem 7 pontos Aí na classificação Então é isso pessoal Forte abraço A cada um de vocês Fique ligado Aqui no canal Rodrigo M18 Além de Coritiba E Vitória Também teremos Nessa rodada Aqui no canal As partidas entre Remo e Guarani CRB Brasil de Pelotas Londrina E Náutico Cruzeiro E Vasco da Gama Botafogo E CSA Já na próxima rodada O Coritiba Joga fora de casa Contra o Guarani Já a equipe Do Vitória Recebe no sábado Às 18h30 O Londrina Fechou? Tamo junto pessoal Um forte abraço Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Tchau